Prezados alunos da disciplina Física 1C, bem-vindos ao nosso vídeo de como usar o LibreOffice para fazer gráficos e ajuste linear. O LibreOffice é uma boa alternativa porque ele é grátis e nós podemos usar todas as funcionalidades do programa se nós instalarmos o programa. O problema do Office da Microsoft que é fornecido para a URGS é que a versão online, que é a única que a gente tem em licença, não tem todas as funcionalidades do programa. Então o LibreOffice é uma alternativa mais interessante. Se vocês ainda não têm o LibreOffice, entrem lá no Google, pesquisem por LibreOffice. Esse primeiro link aqui, ptbr.libreoffice.org, vai levar vocês para a página do programa. Então aqui vocês podem ir direto onde diz Baixe Já. E aqui tem duas versões para baixar, tá? Tem uma versão que é mais avançada, digamos assim, não é necessariamente mais avançada, mas é mais nova, mas é para quem já conhece o programa. E tem uma versão que é um pouquinho mais velha, mas que tem menos bugs. Então nós queremos menos bugs. Vamos ficar com a versão que está embaixo aqui. Então escolham aqui o sistema operacional, cliquem em Download, ele vai levar para a página e logo em seguida vai aparecer aqui o arquivo para ser baixado, tá? Baixem o arquivo, instalem, depois de baixar o arquivo e instalar, vão lá no computador de vocês, vai ser esse ícone aqui para o LibreOffice e ele abre assim. Quando ele abre, ele dá a opção de vocês escolherem se vocês querem criar um documento do Writer, que é tipo Word, uma planilha Calc, que é tipo Excel, uma apresentação Impress, que é tipo PowerPoint, e mais algumas opções aqui. Vamos em planilha Calc, que nós queremos fazer uma tabela e um gráfico. Então aqui, digamos que seja um gráfico da posição versus tempo. Vejam que o tempo fica no eixo X e a posição no eixo Y. Então na primeira coluna eu coloco a grandeza que fica no eixo X. Vou botar aqui o nome tempo. Na segunda coluna, a grandeza que fica no eixo Y. Digamos que seja a posição. E aqui eu começo a colocar então os valores. Digamos que o tempo vai de 1 a 10. Esses valores eu estou inventando agora. Pessoal, na hora de vocês fazerem os relatórios de vocês, vocês devem pegar os valores que estão lá nos conjuntos de dados. E prestem atenção, vocês devem incluir o número de casas decimais e de algarismos significativos que é dado lá nos dados. Eu estou fazendo uma versão simplificada, por isso eu estou botando tudo bem simples aqui. Pessoal, digamos que os valores das posições são esses que eu estou colocando aqui. Estou fazendo um teste, pessoal. Não estou dizendo que é uma coisa que é para ser assim. Só estou extrapolando um pouquinho aqui. Então coloquei os valores da posição. Vocês vão pegar os valores lá do conjunto de dados. Depois que vocês tiverem colocado, então, a variável do eixo x na primeira coluna e a variável do eixo y na segunda coluna, nós podemos selecionar as duas colunas e partir. Não são todas as colunas, tá pessoal? Só a região onde tem valores e partir para o gráfico. Então, depois de se colocar os valores e selecionar aqui, venham em inserir e venham em gráfico. Aí vai abrir a janela de ajuste do gráfico, tá? Primeira coisa, nós queremos gráficos do tipo x, y dispersão. Então, clica aqui, x, y dispersão. Nós queremos essa primeira opção, somente pontos, tá? Não ponham linhas entre os pontos. É somente pontos. Depois de selecionar isso aqui, cliquem em próximo. Aqui ele vai perguntar qual é o intervalo de dados. A planilha 1, a coluna 1, até a B11, tá? É o que está selecionado aqui. Se a gente já selecionou antes, não precisa fazer nada aqui. Deixa marcado primeira linha como rótulo e deixa marcado série de dados em colunas. Vai para o próximo. Aqui ele vai nos perguntar sobre os... De novo, é sobre lá o conjunto de dados, tá? Não precisa fazer nada aqui. Se já foi selecionado antes, vai para o próximo. Aí aqui ele vai perguntar qual é o título do gráfico. Bom, nós temos posição e tempo. Então, eu vou botar aqui. Esse aqui é o gráfico x, que é posição, versus t, que é o tempo. Subtítulo, não precisa. Eixo x, qual é a grandeza que está no eixo x? Por isso que eu falei, importante colocar ela na coluna 1, na coluna A lá no caso. É o tempo. E aqui no nome do eixo, então, a gente coloca a unidade. É o tempo em segundos. Quem é que está no eixo y? Não é a posição. Então, coloca a posição. Digamos que a posição é dada em centímetros. Então, nós temos o título do gráfico, o nome do eixo x, o nome do eixo y. Aqui onde diz exibir grades, pessoal, marquem as duas opções, tá? Marquem eixo x e eixo y. E aí, cliquem em finalizar. Pronto, aqui está nossos gráficos. Opa, desculpem. Nosso gráfico. Então, vejam que os eixos já estão com nome aqui, posição em centímetros, tempo e segundos. A escala do gráfico, o próprio programa ajusta automaticamente. E esses pontos são os nossos valores experimentais para quem? Para a posição. Então, aqui está feito o gráfico. Esse gráfico tem as coisas essenciais, por enquanto, tá? Os nomes dos eixos, os valores nos eixos, os pontos marcados e o título do gráfico. Digamos que aqui a gente queira fazer um ajuste a esses dados. Veja que os dados aqui, eles pipocam um pouco, mais para cima, mais para baixo, mas a tendência é sempre aumentar. Eu posso gerar uma linha de tendência, ou seja, a linha que melhor representa a evolução desses pontos. Como é que eu faço o programa calcular a linha que melhor representa a evolução desses pontos? Então, ponham o cursor em cima de um ponto, pode ser qualquer um, e cliquem com o botão direito. Aí ele vai dar uma série de opções aqui. A opção que nós queremos é inserir linha de tendência. Clica aqui. Nós queremos fazer um ajuste linear, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui no tipo, tá? Importante, vem em tipo. Tenha certeza que está selecionado linear. Aqui nas opções, nome da linha de tendência, coloquem ajuste linear. Extrapolar para frente, não. Extrapolar para trás, não. Forçar intercepção, não. Mostrar equação, sim. Mostrar coeficiente de determinação R², sim. Depois disso, venham aqui onde diz linha. Para não ficar o ajuste de tendência com a mesma cor dos pontos experimentais, vamos trocar a cor aqui. Podem trocar para qualquer cor que vocês queiram, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou trocar para vermelho. E aí eu clico em OK. Então, vejam bem. Agora eu tenho os dados experimentais, que são os quadradinhos azuis, e eu tenho essa linha vermelha, que não é simplesmente uma linha que liga ponto com ponto. Essa linha tem um significado. Ela é a reta que melhor representa a evolução desse conjunto de pontos. E aqui está a equação da reta. Qual é a equação da reta? f de x, que seria a posição, é igual a 2, esse número vezes x, onde x é o tempo, menos 0,2666. Esse R², pessoal, ele nos dá uma ideia de quão bem essa reta ajusta a evolução dos pontos, tá? Em geral, nós queremos um R² próximo de 1. Então, 0,989 é um bom valor. Só que convenhamos, né, pessoal? Tá feio esse negócio aqui com trocentas casas decimais. Nós nem temos precisão para determinar todas essas casas. Então, vamos alterar isso aqui. Vamos clicar com o botão direito, E vamos mudar aqui. Formatar a equação da linha de tendência. Vamos tentar a posição e tamanho aqui. Não. Então, vamos duplo clique com o botão esquerdo. Ó, duplo clique com o botão esquerdo funciona. Então, bordas, área, transparência. Isso aqui não precisa mudar, tá? Fonte, tá boa. Efeitos de fonte, números, tá? Aqui no números é o que a gente quer mudar. Então, selecionem número aqui. E aqui em casas decimais, é uma boa vocês botarem, tipo, umas 4 casas decimais, tá? Só para a gente ter um bom, uma boa apreciação do que que vem depois. Então, coloca 4 casas decimais aqui, clique em ok. Vejam que agora a equação ficou de uma forma um pouco melhor de ler. Então, a y, que é f de x, é 2,0485x menos 02667. Então, o que que é? Deixa a equação, tá? Aqui nós temos o gráfico pronto, apresentável para botar no relatório, tá? Ele tem título, ele tem nome correto dos eixos, valores dos eixos, ele tem os pontos, ele tem uma curva, que no caso é uma reta, que melhor representa a evolução dos pontos. E ele tem aqui em cima, a equação da reta e a qualidade do ajuste dada por R². Beleza, nós fizemos o gráfico, ele está pronto para colocar no relatório. Então, tem algumas maneiras que vocês podem pegar o gráfico, tá, pessoal? Vocês podem selecionar o gráfico, clicar com o botão direito e copiar. E depois colar ele lá no programa onde vocês vão fazer o relatório. Ou vocês podem clicar com o botão direito no gráfico e vocês podem botar exportar como figura. Aí ele vai salvar como o formato PNG, que é um formato bom que abre em qualquer programa, tá? Então, por exemplo, eu poderia salvar isso aqui como gráfico x versus t lab 1. E aí está salvo e depois o que eu faço? Eu pego aquele arquivo e coloco dentro do meu relatório. Ó, lembrem que eu cliquei com o botão direito aqui e eu copiei, tá? Então, agora, digamos que eu quero fazer o relatório. E digamos que eu vou usar o próprio LibreOffice. Dá para fazer o relatório no LibreOffice também, tá, pessoal? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e fecho esse arquivo. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou salvar aqui só para dizer que eu salvei, tá, pessoal? E aí, depois que a gente salva e sai do calc, a gente pode vir direto aqui no Writer e a gente pode abrir um arquivo Word aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir o arquivo onde eu sei que tem o que eu estou procurando. Então, eu venho aqui na Física 1 e eu vou em 2020.2 e eu vou em Laboratório e eu tenho aqui vários arquivos. Tem um que chama Template. Esse arquivo aqui é o arquivo onde vocês devem fazer o relatório do Laboratório 1. Então, eu posso vir aqui na região que era para ter o gráfico. Digamos que era o gráfico X versus T, então, ao invés de V versus T. E aí, eu clico com o botão direito e clico em Colar. Pronto, está aqui o meu gráfico que eu fiz lá no Calc, colado aqui dentro do arquivo do relatório no Writer. E aí, eu posso, inclusive, pegar aqui pelo quadradinho, tá, pessoal? Eu posso redimensionar o gráfico para não ocupar tanto espaço, assim. Ele tem que ser visível e legível, tá, pessoal? Não pode ser muito grande nem muito pequeno. E eu ajusto ele aqui e eu continuo fazendo o relatório. Então, aqui eu vou lá, coloco os instantes de tempo que eu usei, etc, etc. Coloco nome, cartão URGS, turma. E aí, faço o meu relatório aqui. Certo, pessoal? Então, esse foi um exemplo de como fazer o gráfico no LibreOffice. fazer uma linha de tendência no gráfico e já copiar ou exportar o gráfico e colocar ele dentro do relatório. Se vocês tiverem qualquer dúvida, consultem os professores de laboratório de vocês, ok? Até a próxima!